Música Meio dia e cinquenta e oito minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Olha, a Delegacia de Proteção e Repressão a Entorpecentes, a DEPRE, finalizou hoje a Operação Cidade de Deus. A operação teve início ainda no ano de 2017. Foram presos Francisco José Araújo de Moura, conhecido por Neném, Sebastião Pereira, conhecido por Coroa, e o casal José Wilson Ramos e Osita Candeiro, que de acordo com a polícia, mantinham um negócio familiar de tráfico de entorpecentes. Em 2017, a DEPRE prendeu em flagrante delito três indivíduos portando 12 quilos de cocaína, aqui pela região da Vila Jerusalém e na Vila Dagmamasa. Então, através de investigações para saber se chegar em quem era o dono dessa droga e quem eram os atravessadores, a DEPRE, junto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, conseguiu identificar que o Felipe Curica seria o dono dessa droga, que repassava para o Sebastião, para Osita, na Vila Jerusalém, para o Francisco Araújo, vulgo Neném, na Vila Dagmamasa, e para o Francisco Hilton, ali no Parque Alvorado de Timon, para repassar essas drogas para os boqueiros, essas pequenas bocas de fumo. Então, como nós identificamos, produzimos provas suficientes para o Ministério Público dar um parecer favorável, e a Justiça, sim, decretou a prisão de todos esses elementos. A Operação Cidade de Deus cumpriu ao todo sete mandados de prisão. Três foram executados ainda no ano de 2017. Quatro, nesta semana, no ano de 2019. Apenas um mandado não foi cumprido, porque se destinava a Felipe Curica, que foi morto no dia 15 de janeiro deste ano. Com as ações desta semana, a Operação Cidade de Deus, iniciada em 2017, foi dada por concluída. Todos presos, já foram feitos os procedimentos, foram todos ouvidos aqui para o inquérito. Estamos encerrando o inquérito agora da Cidade de Deus, a Operação que aconteceu em 2017, que agora encerrou em 2019, com esses iniciamentos e essas prisões. E na manhã de hoje, policiais militares, civis e rodoviários federais fecharam as principais vias que ligam as cidades de Teresina, aqui no Piauí, e Timon, no Maranhão. Trata-se da Operação Integrada. Quem traz mais informações agora, ao vivo, é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Explica para a gente qual o objetivo dessa operação. Boa tarde, Nájula, boa tarde a todos. Olha, essa operação, ela já acontece desde o ano passado. Agora, está acontecendo um reforço por parte da Polícia Militar do Piauí, a Polícia Militar do Maranhão e também a PRF. Eles querem coibir possíveis fugas para o estado do Maranhão, para o município de Timon e também vice-versa, de lá para cá. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Lacerda, ele é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Coronel, como é que acontece essa operação e quantos homens estão inclusos nela? Boa tarde. Hoje foi lançada a Operação Integrada, às 6 horas da manhã, vai ter a duração de 24 horas. A Polícia Militar está entrando com um efetivo de aproximadamente 35 PMs. Acredito também que a Polícia Militar do Maranhão é com o mesmo efetivo, a PRF com a equipe deles. Nossa intenção aqui é inibir tanto o tráfico de droga, entrada e saída de veículos roubados, armas e foragido da justiça. Então, essa é a primeira operação de muitos que virão ao longo desse ano de 2019. Então, o nosso efetivo empregado hoje, empregamos o helicóptero também da Polícia Militar do Piauí, o helicóptero da Polícia Militar do Maranhão. Então, é uma operação grande, que abrange as três pontes. Vamos ficar aqui com blitzes alternados, horários alternados, horários de pico, para tentar dar uma freio nessa violência que tanto assombra o estado de Teresina, como também o estado de Timon, o estado de Timon. O carnaval também está chegando, o Timon tem uma prévia de carnaval bem famosa, que é o Zé Pereira. A polícia também está fazendo essa operação, é visando esse evento? Exatamente. Aqui já são, tipo, as nossas prévias de segurança. Estamos já com um plano estabelecido aqui para dar o primeiro BPM, para dar segurança a tantas pessoas que vão sair de Teresina e vão se divertir em Timon, e no retorno delas. Então, o primeiro BPM já está com um plano para esses dias do carnaval aqui em Timon, para ter mais segurança e voltar sem nenhum problema. Mandante, a polícia percebe a diminuição de furtos, roubos e também fuga para Timon e vindo para cá com essa operação? Exatamente. As operações inibem muito, né? Então, nós vamos começando hoje com uma operação mais ostensiva, de conhecimento público, as próximas vão ser mais sigilosas, horários alternados, para realmente flagrar aquele que vem com a intenção de cometer algum tipo de crime. Mais cedo, nossa equipe também já passou por aqui e viu a operação acontecendo. Carros também estão sendo levados, se estiver com alguma irregularidade? Exatamente. Nós estamos aqui, no horário de pico, no horário das abordagens, está aqui o BPR, a IPTRAM, para fazer essas notificações, caso tenha alguma alteração com o veículo ou com o condutor. Então, está a parte da polícia-mente aqui, a ostensividade, está a parte da polícia-mente especializada, para realmente se unirem para combater o crime. Muito obrigada, comandante. Tenha uma ótima tarde. Nájela, a polícia vai ficar nas três saídas de Teresina a Timon. E ela vai ficar até amanhã, até às zero horas de amanhã. Mas a operação, ela continua de forma pontual e também mantendo diálogo com a polícia militar do Maranhão. Volto com você. Ok, Lalesco. Muito obrigada. Parabéns às polícias pelo trabalho realizado. Agora, o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo no estúdio, Armaté Azevedo. Boa tarde. Boa tarde, Lájela. E também o nosso convidado hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde para os dois, aqui o Arimaté e você, Nájela. E esse programa, com certeza, muitos piavinhenses estão vendo e nos ouvindo nesse momento. Bom, deputado... E maranhense também, né? Com certeza. E pela internet para o mundo todo, por que não, não é? Deputado, o senhor estava, inclusive, em viagem, deu um pulinho na cidade de Oeiras, primeira capital do Estado, já por conta da programação das comemorações, da participação do Piauí na independência do Brasil? Com certeza. O Piauí é adesão do Piauí. Então, isso já aconteceu em Piracuruca, depois vai para a primeira capital, Oeiras, que muita gente nem sabe, mas Oeiras foi, por mais de 90 anos, a primeira capital do Piauí. Depois, segue para a cidade de Campo Maior, onde realmente aconteceu a grande batalha na cidade de Campo Maior. Quando teve mortes, todos os eventos são importantes, em Oeiras, Parnaíba, Piracuruca, mas o único evento que aconteceu realmente, uma quantidade grande de mortes, na batalha, foi a cidade de Campo Maior. Falando até nessa história dessas comemorações, porque há muita controvérsia sobre a história da independência, da adesão do Piauí, a questão do 19 de outubro, esse dia do Piauí, já a Oeiras festeja no dia 24 de janeiro, a batalha de Campo dia 13. Leonardo Dardouro, Castelo Branco, era de Esperantina? Era. Foi um curso. Era não. Nasceu na cidade de Esperantina. E foi um dos que tem seu nome. Tanto é que o 25 BC é dedicado a Leonardo Dardouro, Castelo Branco. Foi um dos percussores dessa batalha. Nosso 25 BC é que talvez, para quem não sabe, talvez, não possa afirmar, o coronel Nicos vai trabalhar no Ministério da Justiça. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Que acaba de deixar o... Que acaba de deixar o comandante. Bom, vamos lá para a política, Arimateia, de fato, porque esse é o momento, presidente, com certeza, onde o senhor já recebeu vários questionamentos. E tendo essas programações, como é que fica esse paralelo? Porque muitos se aguardam o dia 1º para sabermos, de fato, quem vai ser. Se o senhor vai ser reeleito ou quem será o novo presidente da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor está lidando com esse momento? Isso é com tranquilidade, com calma. Eu acho que todo candidato deve ter a calma suficiente, a serenidade suficiente. Isso é um processo que, até o momento, só tem dois candidatos. Se só tem dois candidatos, só tem 28 eleitores, porque os dois candidatos já tem um voto deles. Já tem os votos certos. Só são 28. É, só são 28 eleitores. E ainda tem uma expectativa, que se der empate, você termina a levantar. É, se der empate, eu tenho... Nesse momento, esse negócio de idade vale. Mas aí, no caso, a idade do mandato. Do mandato. O maior número de mandatos. Ô, presidente, a grande surpresa, o que mais se especulou em relação a esse processo sucessório foi a viagem, se diz até inusitável, do governador Hélio Tudias, viagem particular para a Terra Santa, Israel. Isso dizem que termina mais bem nesse jantar sul, porque há um grupo que puxando muito para que o governador entre na questão e defina em quem ele gostaria que votasse. Ainda há possibilidade de um candidato em concesso? Eu não posso falar isso. Agora, quanto ao governador, já falei várias vezes com o governador, é questão de sensibilidade. Por dois candidatos, nós votamos no governador, o Hélio Tudias. Se tem dois candidatos na base, que deixa os deputados decidirem quem dos dois é o presidente da Assembleia. O senhor, inclusive, em entrevista, comentou que, embora a decisão seja do governador Wellington Dias, mas em momentos, inclusive, que ele precisou, quem estava ao lado dele era o senhor. Não, isso aí está na história. Ninguém volta... Os fatos. Os fatos. Mas, nos momentos mais difíceis que o governador do Estado, não, que o Piauí precisava da Assembleia, quem estava ao lado do governador era o deputado Temisto Criciílio. Agora, fazendo aqui do advogado do diabo, presidente, de repente o telespectador está ali pensando em por que tantos mandatos? Não está na hora de você deixar ele e passar para outro? Eu vou deixar... Esse seria o último? É a última vez, eu já disse isso para os colegas, é a última vez que eu vou disputar na Assembleia vai surgir outro nome, ou outro, ou homem ou mulher, né? Nós temos deputadas e deputados. Então, no decorrer dos meses vai surgir um nome que vai conversando com os colegas e vai ser o candidato. O senhor considera essa eleição, essa disputa diferenciada, digamos, mais complexa, se for comparar com as anteriores, ou não? Nada atípico? Não, o que eu considero é o seguinte. Eu acho que o governador era até natural estar aí. Eu acho que é natural, é um senador da República. Eu tenho um filho chamado Marcos Aurélio, deputado federal. Eu não pergunto em que é que meu filho vota para presidente da Câmara Federal. Ele vota do jeito que ele achar que é importante para o Piauí, para o Brasil, para ele lá. É a mesma coisa que eu já disse algumas vezes. O senador Ciro deve cuidar do Senado Federal. Ele é senador da República. É um cargo importante. Senador da República. Ele deve cuidar lá da eleição da mesa diretora do Senado. O senhor esteve ontem na solenidade comemorativa da adesão do Piauí à independência, na Rioeiras, e lado a lado com o Assis Carvalho, que é outro que está, lá de fora, trabalhando contra. Agora, que conversa vocês levaram ali? Isso aí eu vou dizer... Tocaram na Assembleia? Não, não estou. Eu vou dizer algo que para o Piauí todo. O que aconteceu? Estava conversando com ele, não me recordo, mas o central da conversa. O prefeito da Parnaíba baixou um decreto municipalizando as águas de Parnaíba. O prefeito de Monsanta. A juíza de Parnaíba concordou com a decisão. O governo do Estado recorreu para o TJ. O presidente do TJ deu uma liminar. Sebastião Machins. Deu uma liminar. E eu estava só informando. Ele já deve saber de sobra disso aí. Qualquer uma, batendo assim um papo. Como o prefeito de Ueiras. Estava falando de Agespisa, lá no discurso dele lá. Falou de Agespisa. Aí eu disse, olha, isso vai para o pleno. Eu não sei o dia que o presidente do TJ vai colocar no pleno para confirmar ou não a decisão do presidente do TJ. Então a conversa não passou disso? A pessoa conversa com Assis Carvalho? Não passou disso? Eu sou um cidadão, eu converso com qualquer cidadão. Ele é deputado, eu converso. Mas a conversa minha foi amena. A gente deve conversar de Piauí. Não tenho problemas com nenhum parlamentar. Falando em conversas, eu estou lembrando, Arimatessa, não me engano, foi ontem que a gente tocou nesse assunto. Sobre justamente perguntando, questionando se tinha algum ponto atípico nessa eleição da Alep deste ano. Você falou daquele acordo assinado com alguns deputados que acabaram assinando, mas pulando fora na ONG. Na história do Fábio Novo, na disputa do Fábio Novo com o Temista, fizeram uma festa aqui no restaurante aqui na Zona Leste. E, além do compromisso assinado, tinha discurso de um altari e depois apareceu o Fábio Temista sendo o presidente. Presidente, nós tivemos depois da eleição geral, parlamentar, nós tivemos para o governador, para o presidente, de repente no Piauí nós tivemos a eleição da OAB. Foi tão empolgante quanto a eleição passada. E da OAB nós temos já da Assembleia Legislativa. Mas disseram lá na história da OAB que cada... ocorreu muito dinheiro para trabalhar, cada qual sua candidatura. Na Assembleia, o que se diz muito é que também está correndo lá os adjutórios de um lado e do outro. Olha, na Assembleia Legislativa nunca aconteceu isso. Eu não tenho conhecimento em nenhuma vez que eu fui presidente, nem na disputa muito acirrada com o Fábio Novo. Eu não tenho conhecimento. Se está acontecendo é fora do conhecimento do deputado Temista. Alguém pediu ao governador, eu voto, mas eu queria uma secretaria. Não tem essa história? Aí é outro departamento. Essa calmaria do deputado Temista, que dizia que acaba encantando e levando a gente, não é? Bom, inclusive outro assunto que a gente tocou também, que a mídia divulgou, em relação aos deputados que vão entrar inclusive pela primeira vez, eu queria saber como é que o senhor pretende, inclusive continuando sendo reeleito, pretende dar as boas-vindas para esses deputados? E teve inclusive alguma problemática em relação à deputada eleita Tereza Brito, em relação a desocupar o gabinete que ela vai assumir com o doutor Pessoa? Zero problema. A deputada Tereza Brito já disse, todo deputado tem um direito, se quiser, ficar no seu gabinete até o dia 31, às zero horas. O doutor Pessoa já disse que colocava o gabinete para se ajeitar, dar o toque, cada deputado quer ajeitar do seu jeito. Então, eu acho que esse problema aí não é problema. No meu entender, não é problema. Eu acho que o doutor Pessoa é um bom deputado estadual, um bom cidadão, e ele tem o direito, se quiser ficar, ele e todos, até o último dia. Mas eu acho que isso já foi entrar em consenso. Deputado, fugindo um pouco desse assunto, a Assembleia votou recentemente o orçamento para 2019. O Estado está vivendo uma crise brava. O que o senhor vislumbra para este ano a execução desse orçamento? Olha, eu não gosto muito de comentar a esse respeito, porque é uma decisão do governador do Estado. O governador Wellington Dias é governador pela quarta vez, foi eleito agora. Então, ele sabe o que se deve fazer no Estado do Piauí, e é uma decisão dele, o governador, e de sua equipe. Ninguém trabalha sozinho, mas a decisão principal é dele, mas da sua equipe. O que é que ele acha que deve mudar, não mudar? Então, a Assembleia e o presidente da Assembleia, no caso, se eu fui eleito, ele terá apoio do presidente, do deputado da Assembleia, porque eu acho que as mudanças que ele vem a fazer, no meu entender, para melhorar o Estado do Piauí. Mas eu não vou fazer nenhum comentário, porque deixa ele, como governador, ele é que tem que falar primeiro. Por isso a questão, o governador, nós estamos vivendo uma situação atípica. Ainda que sendo reconduzido ao mandato, o tradicional é exatamente fazer a mudança, anunciar seu secretariado logo após a sua posse. O governador está deixando para fevereiro e já se fala, com essa pretendida reforma, que ele possa fazer mudança do governo lá para abril. O que é que tem isso? O que é que depende da Assembleia? Não. Por que é que depende da Assembleia? Se ele for, por exemplo, fundir secretarias, extinguir alguns órgãos, depende da Assembleia. Será que ele não está amarrando essa história da eleição da próxima semana? Eu não acredito. Olha, eu sou um homem de boa fé, que acredito, acho que... Acho não, tenho certeza. O povo não elegeu o governador pela quarta vez. Se elegeu, é porque concorda, não concorda 100%, porque os outros candidatos tiveram voto. 100% só Jesus Cristo. 100% só Jesus Cristo. E olha lá, às vezes tem gente que não acredita em Jesus Cristo. Mas é assim. A prefeitura de Teresina não está aí há 20 e tantos anos... Com o mesmo prefeito, com o mesmo grupo. Se está desse jeito, é porque a maioria dos teresinenses estão concordando. Então, a vida é assim. O senhor me fez lembrar, desculpa, o senhor me fez lembrar na velha política do PSD e UDN, e no começo aqui na Praça Pedro II, o Camilo Filho, José Camilo da Semelha Filho, discursando, para que mudar se está tudo tão bom? E alguém de lá, porque eles falavam sem microfone, e alguém lá debaixo do caminhão dizia, para tu, gordo, de tua família. Então, para que mudar se está tudo bom? Mas é para vocês, não é claro? Olha, a Assembleia Legislativa, é porque, tanto é no Piauí, no Senado, na Câmara Federal, em todas as Assembleias, a mesa é composta de nove deputados. De novos. As decisões são tomadas, as decisões mais importantes, não é decisões pequenas, mas as decisões mais importantes é tomada pelo conjunto dos novos deputados. Que compõem a mesa. Que compõem a mesa. O senhor já foi bom a sua chapa, não é, presidente? Terça-feira, eu não vou fazer nem no primeiro e nem no último dia. 28, 29 e 30. Uma comissão representativa, baseada no regimento interno da Assembleia, já colocou as normas em práticas. Colocando para registrar a chapa, dia 28, 29 e 30. Então, uma chapa encabeçada pelo deputado Temístico, será no dia 29 registrada. Já tem os nomes aqui? Não, deixa eu chegar lá. Deputado, muito obrigada pela vida do senhor, nosso tempo está estourado. Como eu não sei se o senhor vai voltar aqui antes do dia 1º, boa sorte na reeleição. E se for reeleito de fato ou não, a porta está aberta para o senhor voltar quantas vezes quiser. Eu lhe agradeço e eu sou um cidadão temente a Deus. E quem acredita em Deus tem tudo para vencer os obstáculos da vida. Ok, mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde. Bom, e com a Arimaté eu continuo aqui no estúdio, porque nós vamos falar de um assunto que nós também abordamos ontem, aqui no Dia News 1ª edição. Porque já está em vigor decreto que altera a lei de acesso à informação. A partir de agora, gestores comissionados podem solicitar de suas informações financeiras que elas sejam ultrasecretas. O decreto já está em vigor e modifica a lei de acesso à informação. O que mudou na prática, de acordo com este advogado especialista em direito administrativo, é que mais gestores públicos vão poder preservar seus dados financeiros como ultrasecretos. Aquilo que era feito só pelos secretários e aquele mesmo pessoal que a gente denominou de segundo escalão poderia ser feito pelo pessoal que tem DAS. E isso ele desburocratizou, dizendo que não há necessidade que vá até o presidente para ele dizer se isso é sigiloso, ultra-sigiloso ou não. Aquele secretário, aquele ministro, poderia declarar isso sendo ultra-sigiloso. Agora sim, se a ideia era desburocratizar, deveria ter pensado também, nesse decreto, em desburocratizar também a forma dos recursos que são empregados contra esses documentos que são declarados sigilosos. Antes, a medida valia apenas para resguardar presidentes e vices da República e autoridades ligadas às Forças Armadas. Agora, vai ser expandido para comissionados. O decreto é federal e em breve deve também ser adotado por governos estaduais e municipais. O decreto presidencial surge após uma polêmica a nível nacional. Foi ainda no início deste mês de janeiro que o filho do atual presidente em exercício, Antônio Hamilton Mourão, foi promovido e recebe um salário de R$ 36 mil no Banco do Brasil. A quantia chamou atenção e foi destacada em toda a imprensa nacional. Uma decisão que preocupa mais uma vez a sociedade brasileira, tão ferida pelas tentativas e práticas de corrupção. Na prática, não se quer afirmar que a medida vai acobertar atos ilícitos, mas deixa mais uma vez os brasileiros atentos ao poder público. Como se trata de transparência, não foi nada transparente, é uma atitude direta do governo assim. Por exemplo, a comissão que atua junto com a controladoria de combate à corrupção, transparência, ela não foi consultada. E ali tem a sociedade civil organizada que poderia ter sido consultada. Qualquer ato que prejudique a transparência pública não é considerado bom normalmente desatuar. Por outro lado, realmente, se agilizar na questão da diminuição da burocracia, isso é bem-vindo. Mas nosso entendimento não custava nada conversar com a sociedade sobre isso, dialogar antes de tomar uma atitude dessa. O que cabe à sociedade é, mais uma vez, ficar vigilante e cobrar esclarecimentos quando couber. Tem que pressionar por esse dialogo, acompanhar para ver se realmente vai aumentar de forma exacerbada a quantidade dessas classificações. Então, a sociedade tem que estar vigilante. Para nós do Estado, do município, o que é que muda? De início, nada. Mas a influência do decreto federal desse, com certeza, vai influenciar os Estados, o município a tomar a mesma atitude. Bom, Mário Maté, eu queria só o seu comentário rapidinho, porque é mais uma medida do governo Bolsonaro que está chamando a atenção da população no geral. Esse sigilo agora de informações que eu acredito que contraria as propostas dele, inclusive durante a campanha. Corrupção, até falei com você ontem. Corrupção se combate também com transparência. É evidente, vai ser... Deixa o Congresso abrir. Deixa o Congresso abrir, que essas coisas vão ser discutidas lá dentro. Bom, enquanto o Congresso não abre, essas coisas não são discutidas lá dentro. Inclusive, eu estava sendo questionada por algumas pessoas. Ah, Nájula, vocês não estão mais mostrando, a gasolina aumentou, depois diminuiu, depois aumentou de novo. E parece que não é só carros de consumidores, da população, que às vezes passa por problemas e dificuldades financeiras para conseguir obter o combustível. Aliás, eu tenho passado por alguns postos de combustíveis e realmente mostra a gasolina. Uma baixa, não é? Tem um 3, 4 e 19, já tem um 4 e 6, quando a gasolina chegou quase a 5, né? 5 reais. Mas a coisa está russa, não é para o consumidor comum, privado. A coisa está russa para o governo do Estado. Hoje pela manhã eu recebi informação de que as viaturas da Polícia Militar vão ficar sem combustíveis, ou melhor, já estão. E já estão começando a ser recolhidas, porque o governo não pagou aos fornecedores. Um policial militar me informou que já apelaram, os comandantes já apelaram para o Palácio de Carnar, que a informação é de que não há dinheiro. Ah, aquela promessa vaga, como houve a promessa de que pagariam também os locadores de veículos. E os locadores de veículos têm muitos carros aí rodando pela Polícia Militar. Eles acusam o atraso de mais de 6, no caso dos fornecedores de combustível, acusam o atraso de mais de 6 meses. E essa dívida já beira mais de 8 milhões. Bom, mais um problema aí para o governo conseguir resolver, não é? E mais uma dívida, mais um problema financeiro. Arimatea, ainda relacionado ao governo, eu não sei se parece bobagem ou não, mas comenta-se muito. Inclusive, nas redes sociais, parece que a roupa ou as cores da roupa utilizada pela vice-governadora atual, a exercício Regina Souza, incomodou... Naquele episódio lá em que a governadora em exercício, Regina Souza, presidia a sorenidade de adesão do Piauí à independência do Brasil, ocorrido em Oeiras ontem, aquele episódio é dantesco. Aquilo mostra... Eu não queria nem dizer, ah, um fogo amigo, eu não queria dizer, ah, dormindo com o inimigo, convivendo com o inimigo. Mas o cerimonial pisou na bola, o cerimonial era, ali se tivesse uma sensibilidade, alguém teria visto, praticava com a mesma cor do vestido da governadora, com a cor de vermelho, né? Então fizeram todo o escárnio com relação a isso. Poderia ter sido evitado. É evidente que eu não vou falar de se é competência, incompetência, não. Mas deveria ter sido evitado. Um vexame. Logo o quê? Com a Regina. Olha, a Regina merece todo o respeito. A Regina é uma mulher simples. Ela é simples, ela nem se tocou com a história. Não custava nada, se viu a governadora no traje que estava, colocasse uma lona, alguma coisa sobre o praticável, de outra cor. Eles estão devendo uma explicação muito objetiva sobre esse episódio. Porque passou o vexame e só expôs a vice-governadora que não merecia. De fato. Por hoje a senhora, Matéia? Até segunda-feira. Bom final de semana para você. Até segunda. Para todos nós. Agora um rápido intervalo. E na volta a gente vai falar de esporte aqui com Pamela Maranhão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.